Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Então agora vamos aos outros hormônios, que é principalmente o estrogênio. O estrogênio, que nesse livro estão chamados de sexo-hormônios, hormônios sexuais. Mas para o Ayurveda, a gente vai chamar a hiena de hormônios mais voltados ao processo de ódias. Processos que dão reserva de força ao nosso sistema, que aumentam os tecidos. Então, como é que o aspecto mais importante desses hormônios é a missão Brinham, é a missão nutritiva. Os outros hormônios são Langan, que diminuem os tecidos. Então, para a gente, no Ayurveda, ganhar tecido, a gente precisa fazer com que o nosso corpo esteja aumentando essas características daqui, de Alineia, Chita e Snigna. Para a gente diminuir os tecidos, a gente tem que diminuir essas características. Principalmente, transformando o Chita em o Chita. Como assim os tecidos? Tecidos, é porque o ódias é o supra-sumo dos tecidos. É plasma, sangue, músculo, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo, ódias. Certo? Então, a ideia é que, da mesma forma como você forma tecido, no final da conta do formato tecido, você ganha estrelinha, estrelinha, ódias. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre o estrogênio. O estrogênio, ele é produzido no ovário e nas glândulas soprarrenais. Ele é o mais potente de todos e, até os 50 anos, é produzido prioritariamente no útero. Depois, passa mais para as glândulas soprarrenais, que eu sugiro vocês escreverem como GSR, porque é grande, glândulas soprarrenais. O estrogênio, ele é visto de três aspectos. Um, o nome estriol, é produzido na placenta e em algum lugar do fígado, em algum braço no fígado. Então, isso daqui no Ayurveda a gente chama de buta-agnes, que é a ideia do seguinte. Quando você está muito tempo desintoxicado, ou quando você está muito tempo saudável, o teu fígado funciona, que é uma beleza. E tudo o que você come vira nutrição. Quando você está muito tempo intoxicado, você pode comer a melhor das coisas, porque o teu fígado não faz um bom trabalho e você não se sente bem no trigo. Certo? Então, o passo entre o que você comeu e digeriu, até o que as suas células vão receber, tem um grande laboratório químico chamado fígado. E por isso que no Ayurveda a gente dá tanta importância ao uso adequado de ervas amargas, que nem tem o fígado. Porque sem um fígado decente, você pode comer bem, fazer tudo direitinho, não sei o que, mas as suas células não dão um bom recado. Porque o fígado é o que faz esse metabolismo intermediário. Ok? Então, o estriol, em algum grau, também é produzido no fígado. Ele é chamado estrogênio da gravidez e não aparece muito após a monopausa. O segundo é o estrone, que também é produzido na placenta e no tecido adiposo. E esse daqui é importante, que ele é produzido principalmente pelas mulheres que estão em sobrepeso. Certo? Que aí vai engordando, 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 tem uma dificuldade muito grande de emagrecer. O estrogênio? Com o estrone. O estrone. O estrone, que é um dos tipos de estrogênio. Mas você atua diretamente nesses hormônios, não? A pessoa tem que reduzir, a gente vai pelo caminho regular, para a naiama, a erva, não sei o que lá, ou as pessoas têm que atuar direto no hormônio? Fazer alguma coisa direta... É, o Ayurveda, num certo sentido, classicamente, ele não fala de estrogênio. Ele fala de ódias, o tecido reprodutivo feminino. A ideia é o seguinte, no momento em que você tem um metabolismo celular bom, e você está com uma nutrição boa, e você está descansando, essas coisas vão se equilibrar. Como é que a gente faz para cuidar que o teu nível de estrogênio esteja bom, o teu nível de progesterone esteja bom, essas coisas todas estejam boas. O nível de cortisol esteja num nível legal. Você faz para a naiama, você faz uma alimentação saudável para a tua constituição, você tem prática de aço, tem todo esse pacote. Mas a questão da gente hoje não é falar exatamente sobre o Ayurveda, porque isso a gente fala nos atendimentos, a gente fala nos outros vídeos, a gente quer ver qual é a visão do Ayurveda sobre esses hormônios, certo? E por que que simplesmente você virar e tomar uma pílula para regular a tua menstruação, no final das contas não vai dar certo, de uma maneira de você se sentir saudável. Certo? Você pode até parar de menstruar, auto-menstruação, mas enquanto você não se sente uma deusa desfilando na Terra, para o Ayurveda você não está saudável. Ok? E no Ayurveda, pelo aspecto que a gente comentou, de que um androide nunca vai ser um ser humano de uma forma completa, pelo menos não numa perspectiva, pode ser até que um dia isso aconteça, mas assim, né? Para a gente ainda é muito grande a diferença entre o humano e o androide, certo? Porque esse princípio de organização sutil do plano, a gente ainda está muito longe de entender como é que reproduzir. Talvez a gente possa até entender como é que ele funciona através do Yoh, mas reproduzir, criar uma estrutura, da mesma forma como o cosmo consegue organizar esse plano, é num nível muito mais microscópico do que a nossa física quântica consegue minimamente olhar, porque fala, nossa, isso é muito confuso, deixa isso aí quieto um pouquinho, que eu preciso voltar para casa para pensar sobre a sua situação, certo? O que a gente chama de física quântica no Ayurveda, ainda é um aspecto muito macroscópico do que existe de matéria sutil. Então é muito bizarro, assim. Digamos que assim, de 0 a 10 o nível de constituição da matéria, suponha que a física quântica está no 8, ainda tem tipo um porridão de coisa para baixo, que ainda existe como matéria, que a gente chama de matéria escura, energia escura, que a gente olha isso e fala, cara, eu não tenho uma ideia do que é isso, só faço o nome para fechar a conta, ok? Então, para a gente fazer um ser humano, fazer um hormônio nesse sentido, a gente precisa conseguir entender isso tudo e a gente ainda está muito longe disso. Então, o que a gente faz até lá? A gente primeiro entende que a gente não consegue resolver nada enquanto o nível de cortisol estiver muito alto. Então, se está tudo caindo aos pedaços e você não sabe o problema de resolver, não tem energia para resolver, você precisa aprender a desligar alguma chave do seu sistema para poder conseguir dar conta do resto. Passado esse aviso inicial, aprender a entender que toda hora que você está indo, além do que o seu corpo aguenta, você está consumindo odias, e você tem aquelas cinco características para ver se o seu odias está, de alguma forma, sendo restabelecido, através do seu sono, através das suas relações afetivas, etc. E aí, bioquimicamente, o que a gente tem em termos de resposta mais imediata? A gente tem essas coisas de chatabra, emaca, brame, um monte de fitoterápico, que são fitoestrogênios, em um certo sentido, fitoormônios, que fazem com que o seu corpo consiga metabolizar isso e transformar desse fitoestrogênio, ou fito qualquer coisa, em seus hormônios. Certo? O brame? O brame também. Então, assim, a gente, no Ayurveda, entende que, na medida que a gente está usando essa ervologia, não de uma forma sintética, mas não é pegar o princípio ativo do não sei o que lá, do chatabra e vender isso como rejuvenescedor. A ideia é que você precisa usar as ervas integrais. E isso é um aspecto super importante para essa parte de regulação hormonal. Não existe, no Ayurveda, composto mais equilibrado e mais inteligente para a mulherada do que o Rari Dracumari. Vocês, praticamente todas aqui, já devem ter ganhado um potinho de Rari Dracumari. E aqui é um negócio calmo. Ainda vai chegar lá, relaxa. De babosa com cúrcuma. Tem um vídeo meu que é o Rari Dracumari. E o Rari Dracumari significa, numa tradução livre, pílula da mulher sempre jovem. Por quê? Ela cuida da pele, cuida do sistema reprodutor feminino e cuida do Agne. Se ela cuida do Agne, cuida do sistema reprodutor, ela tem uma boa chance de estar cuidando do Odis. E cuidando do Odis, as pessoas ficam mais bonitas. Certo? Não é à toa que a gente fala assim, aquela menina ou menina, tanto faz, quando começou a namorar, ficou mais bonito. Vocês já ouviram isso? Já. Ah, tá mais bonito. Ah, tô namorando. Ah, então tá explicado. Que a ideia é a seguinte, quando você tá amando alguém, não é tipo amor sexual, no sentido só de tipo uma relação física. Quando você tá amando, você tá produzindo mais Odis. Quando você tá amamentando, você tá produzindo mais Odis. Porque todos esses hormônios do prazer, eles deixam o teu sistema mais fresco. E mais ativo também. Ok? Então vamos voltar ao estrogênio? Não quero te atrapalhar não. Mas você já ouviu falar em espirulina? Espirulina é um negócio que tá super normal. É, tem uns três anos aí que tá bombando. Eu vi outro dia. Aí você falou desse composto super completo. Aí eu lembrei. É, a espirulina eu ainda não pesquisei ela, o que o Ayurveda diz de uma maneira detalhada. Mas pelo que eu entendo ele, pelo fato de ser coisa de mais de algas, as algas elas têm essa característica de serem mais chita, e também em algum grau de neia, pelo processo de fotossíntese. Eu acho que elas não são tão, tão desneigda. Mas de repente essa é um pouco mais. Então, recapitulando. O estrogênio tem três versões. O estradiol é aquele produzido nos ovários e nas supra-renais, que é o que cai depois de 50 anos. Produzido prioritariamente no útero. O segundo é o estriol, que é na placenta e no fígado. O terceiro é o estrone, que é produzido também na placenta, mas no tecido adiposo. Todos esses dois últimos são reversíveis em estradiol. Então o estradiol, que é esse do ovário e das supra-renais, é o mais importante no sentido de manter a feminilidade. Os outros estão mais associados à gravidez, em um certo sentido. Agora, tanto a testosterona, que as mulheres também têm, ou a eu ver em mulheres 1, eu já falei sobre isso. A progesterone, os outros hormônios nesse sentido, também podem ser revertidos a oestrogênio, o estradiol, né? Se existe uma enzina chamada aromatase. E quando vocês receberem isso daqui, é escrito com SE, daqui está escrito com Z. E essa aromatase, que é a capacidade, que é o que a gente chama de agneia, tá? Enzima celular é agneia, ok? É um agne sutil. Na medida em que a gente vai ficando com mais, que as mulheres vão ficando com mais idade, essa enzima diminui após a menopausa, mas ela fica relativamente mais potente. Isso é o que a gente chama de sabedoria da idade. As mulheres, a princípio, depois dos 50, 60 anos, elas fazem, deixam de fazer algumas coisas que são perda de energia, e quando fazem algumas coisas, parece que dão uns resultados, assim, que você fala, nossa, como é que é? Ah, você fala, minha filha é experiência. Os jovens escutaram isso da experiência de vida. Então, a ideia é que você aprende a lidar com as situações de estresse, caindo fora delas, na maior parte do tempo, e quando está no estresse, sabe como falar com a pessoa, sabe como resolver a situação, porque tem mais experiência, certo? Então, nesse sentido, dentro da fisiologia bioquímica, as mulheres, elas têm uma capacidade maior de resposta limitada, depois da menopausa, ok? Mas em poucos eventos, certo? Então, é tipo assim, o neto ficou com um problema que ninguém sabe resolver, chama a avó porque ela lembra que a bisavó, não sei o quê. Entendeu com a ideia da coisa? A ideia é que, assim, a mulher não está mais acordando 4 da manhã para cuidar do filho. O nível de estrogênio, que é o hormônio de hoje, diminuiu. Mas ela está com uma capacidade de têdias, que é essa capacidade de dar uma resposta mais profunda, mas elaborada ao longo do tempo. Não sei se você não tiver caquética, né? Mas a ideia é que, no processo de envelhecimento saudável, isso daí fica presente, ok? Então, medida prática. Depois da menopausa, o ayurveda acredita que você não tem mais a capacidade de ser a mulher maravilha. Mas você pode ser a anciã formidável do grupo de mulheres. Entende qual é a ideia? Se isso aqui, não tem nenhuma pessoa mais de menopausa, mas, por exemplo, eu falo para a minha dinda, que a minha dinda é bem, assim, pita-cafa, e é que é um tipo assim, sempre deu conta, sabe? É que trabalhou, 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 sempre deu conta, sempre deu conta, sempre deu conta. E, de vez em quando, eu viro para ela e falo assim, todo mês, quase. Quando é que você vai perceber que o teu sistema já não dá mais conta dessa mesma quantidade de coisa? É, na hora de fazer. Alguma hora eu preciso aprender isso? Aí, pronto, esquece aí, mês que vem acontece a mesma coisa, em termos. Mas, depois de 50, 60 anos, as mulheres não conseguem mais ser mãe de família. Ok? Elas precisam passar, aceitar o papel de avós. E aceitar o papel de avós não é só ficar visitando a netinha, não sei o que e tal. É saber que a mãe tem que cuidar da história, em um certo sentido. Entendeu? Abrir mão de resolver alguns problemas do dia a dia. Se vira aí. Tá na idade, se virar. Ok? Bom, a progesterona. Ou seja, mulheres de 60 anos que têm filhos de 20, tem que saber... Tem que saber ter uma postura de ser mais avó do que mãe. Porque não tem mais fisiologia para aguentar aquilo de alguma forma. Pode estar tomando chatalha. Não é uma frieza. Não é uma frieza, mas deveria ter um grau. É que nem os homens que têm filho aos 25 e têm filho aos 50. A criação, é diferente. Não vai ficar acordando para jogar bola. Entendeu? Vai ter uma postura diferente, onde aquilo dali, ou a forma de criação, vai ser uma forma de criação mais madura. Ou menos rajásica. Onde você tem menos olhos e você aprende a cuidar isso de uma forma mais... com mais destreza, com mais habilidade. Um aspecto importante dessa parte do hidrogênio é o seguinte. da mesma forma como a gente conhece aquela história de bom colesterol e mau colesterol, a gente tem um bom estrogênio e um mau estrogênio. Eu vou falar aqui, mas não precisa notar não. O estrogênio bondoso é o 2-Hidroxestrone e o estrogênio tóxico é o 16-Alpha-Hidroxestrone. O que isso significa? No momento que a gente está com estresse crônico durante muito tempo, o nosso fígado para de ter a capacidade de agneia dele. Certo? E isso vai fazendo com que a gente diminua o ônibus no sistema como um todo. Isso vai fazendo com que todo o nosso metabolismo vai ficando meio pouco, meio feito nas coxas. Essa é a ideia. E com um negócio meio feito nas coxas, se esse celular é feito de uma maneira pouco precisa, ele vai começar a falhar o funcionamento e não funcionar tão bem com uma frequência e com uma velocidade mais rápida. Vocês entendem? Essa ideia da má qualidade não é só o nível que você está. É o tipo de estradiol que você está ali também. Então, quanto mais estresse crônico você tem ao longo da sua vida, quando você chegar no final da sua vida reprodutiva, que eu estou falando lá pelos 45, 50 anos, menos o teu fígado vai ter capacidade de gerar uma situação onde você tem clareza e reserva de força. Você vai estar mais depauperada e com mais dificuldade de ter uma terceira idade, uma aposentadoria desestressada. Você vai ser uma depauperada? É, uma velha ranzinza. Certo? Aquela velha que envelheceu e ficou reclamando da vida. Porque o fígado está produzindo uma matéria química muito ruim. Certo? E aquilo dali passa no teu sistema e o senhor fala nossa, que nojo. Deixa eu reclamar mais um pouco. E reclama, reclama, reclama. Mas você consegue reverter essa situação mesmo com a pessoa muito grande? É, então, até os 70 ou até uma idade que a pessoa tem uma força grande, a gente consegue fazer os problemas de panchacarma e dar um bote no fígado. Força que seria a força de aguentar o tranco? Força de aguentar, ficar um tempo indo no banheiro umas 10, 15, 20 vezes, evacuando, fazendo o fígado para não ver isso. Mas o dia ré é isso, o problema é que depois fica tudo machucadinho. Não fica tudo machucadinho porque a gente usa gui para passar anos depois de usar anos. Então, assim, nesses casos onde a poluição está no nível mais celular, a gente precisa fazer panchacarma e hoje eu não vou falar tanto de panchacarma, talvez um dia eu faça um workshop só assim. O que é o detox no eu? Vai explicar isso de cima a baixo. mas, por enquanto, a ideia é a seguinte, chega um momento que se a pessoa está tomando, seguindo todas as orientações certinhas, tomando todas as ervas certinhas, e mesmo assim o resultado não é suficiente, significa que você precisa de um processo de boot no sistema, que a maior vez a gente chama de shodhana, que é pegar e parar de lavar com suavidade no tanque, é botar naquela máquina de lavar que é a lavagem a quente, a seco, a úmido, de cabeça para baixo, no espaço sideral, que é o panchakara. Ok? Então, fechamos o estrogênio? Sim. Sim? Valeu? Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê. tchau. 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 Obrigado.